Esse é o solo da introdução da música Urutu Cruzeiro, uma música gravada pela dupla Tião Carrilho Pardim. Eu vou passar esse solo lentamente e depois mostro a tablatura. Então o tom é Mi. Vou começar aqui. Corda Sol, primeira casa, segunda, primeira de novo. Agora a corda Ré, 4, 2, 0 e a corda lá na casa 4. Agora vai tocar a corda lá de novo. Corda Ré na segunda. Toca a corda Lá na segunda na corda Ré. E vai tocar a corda Sol e Si juntas aqui. Três vezes assim. Então ficou assim. Agora na casa 4, a corda Si Sol e casa 2 de novo. Depois vai pressionar só a corda Sol e tocar junto com a corda Si Sol. Então ficou assim. Agora vamos tocar a corda Si 1 solta. Casa 2 e casa 4. A corda Mi solta. 2 e 4 também. 5. Vamos pegar as três cordas aqui. Fiz desse tipo. Casa 7 e 8. 7 na primeira e segunda e 8 na corda Sol. Depois vai para a casa 5 e 6. 5 nas duas primeiras e 6 na corda Sol. Agora a casa 4. Toca nas três. E a casa 2. Vai terminar aqui. Primeira corda. 12 e 9. Segunda corda 12 e 9 também. A corda Sol casa 9. E a corda Ré. A quarta corda é 10 e 9. 11 e 9. Então ficou. Agora. Esse finalzinho que eu fiz aqui também. Pode fazer assim também. Fazendo o ritmo, né? Duas vezes para baixo. Ou pode ser, né? Aqui, ó. Esse é o final, né? Então é isso aí. Vou mostrar a tablatura. Então vou ler a tablatura aqui para vocês verem, ó. A terceira corda começa na corda Sol. Primeira casa, segunda e primeira de novo. Agora a corda Ré na casa 4, 2 e 0. E a corda lá na casa 4. Vai tocar mais uma vez na casa 4 na corda Lá. Na casa 2 na corda Ré. Vai pegar a corda Si e Sol aqui, ó. Juntas. Tocar na casa 2. Três vezes. Depois vai na casa 4. Volta para a casa 2. E pressiona a corda Sol na primeira casa. E aí junto. Toca junto. Junto com a corda Si e Solta. Depois vai tocar a corda Si mais uma vez. Solta. Casa 2 e 4. E vai na primeira corda. Toca 0. Casa 2. Casa 4. Casa 5. Agora as três cordas juntas. Casa 7 da primeira e segunda. Casa 8 da corda Sol. Faz a pestaninha, né? O dedo 1. Aqui, ó. E o dedo 2 na casa 8. Depois vai para a casa 5. Tocar as duas juntas aqui na casa 5. E a corda Sol na casa 6. Depois vai para a casa 4. É uma pestaninha, né? Pressionando todas as três. E vai para a casa 2. Faz a pestaninha de novo. Toca junto. E vai terminar lá na casa 12. Da primeira corda. 12 e 9. Segunda corda. 12 e 9 também. Continuando aqui, ó. A corda Sol. Casa 9. E a corda Ré. Que é a quarta corda. Vai tocar na casa 11 e 9. Então é isso aí. Espero que tenham dele. Até o próximo vídeo.